E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, transferências, vídeos. O OneFootball está transmitindo mais uma vez todos os jogos da Bundesliga, o campeonato alemão, uma das principais ligas do futebol europeu. E nesse final de semana tem uma possibilidade bem realista do Bayern perder a liderança do campeonato. Isso porque eles jogam fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach, que é um time que tem ganhado do Bayern de Munique recorrentemente nas últimas temporadas. E por outro lado, o Union Berlin, que é a grande surpresa da temporada, vai enfrentar o Schalke 04. Se o Union ganhar e o Bayern de Munique não, a gente vai ter uma troca de mãos aí na liderança. OneFootball segue com aquele conteúdo informativo, personalizável, você pode programar ali para receber as notificações sobre o Cruzeiro, ou sobre qualquer outro clube que quiser. O aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixado está aqui na descrição do vídeo. Começo falando sobre o lateral Kaique, que teve uma proposta recusada pelo Cruzeiro. Segundo a rádio Itatiaia, o Chicago Fire dos Estados Unidos ofereceu 1 milhão e meio de dólares por 90% dos direitos do jogador, o que dá aproximadamente 8 milhões de reais. Outros setoristas confiáveis também confirmaram essa informação, né, da proposta dos norte-americanos e da recusa do Cruzeiro. E na boa, gente, eu acho que essa proposta é até ofensiva, tá? O Kaique é um lateral extremamente promissor, acaba de ter uma partida decisiva, né, no jogo final lá do sul-americano sub-20 entre Brasil e Uruguai. Ele entra, muda a história do confronto com duas assistências. É um garoto que fechou bem a temporada passada jogando pelo Cruzeiro. 1 milhão e meio de dólares por todos os 90% que o Cruzeiro tem, é ridículo. Até observando o quanto é difícil achar lateral esquerdo confiável no mercado, né? O Cruzeiro tá tentando trazer aí e simplesmente não conseguiu ninguém até agora, né? Vários nomes que o Cruzeiro tentou simplesmente perdeu a concorrência pra outros clubes que pagaram salários mais altos. E tem muita gente também que simplesmente não é negociável. Quem tem um lateral esquerdo bom não abre mão. O Kaique é um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro hoje. Provavelmente vai jogar o Mundial sub-20 no meio do ano também, né? O que é outra possibilidade dele se valorizar ainda mais. Então se for pro Cruzeiro vender o Kaique em algum momento, primeiramente tem que ser no meio do ano, tá? O Cruzeiro já cometeu esse erro ano passado com o Thiago, né? Acho que o Ronaldo e a gestão dele aprendeu com essa cagada. Momento de vender jogador jovem não é janeiro, fevereiro. É meio do ano que é quando os clubes europeus realmente gastam dinheiro. Tirando o Chelsea que faz coisas totalmente bizarras a qualquer momento, a qualquer janela e ninguém faz nada quanto a isso. Mas o Kaique ainda tem uma outra vantagem, que é o fato de ter feito parte da formação jogando como ponta esquerda, como um atacante. Ele é um lateral esquerdo consolidado, né? Desde o sub-17 do Cruzeiro jogando num nível muito bom. E como ele mesmo respondeu numa entrevista que foi até perguntado por Eduardo Brock, ele pode jogar como um zagueiro pelo lado esquerdo. Não sei se vocês lembram disso, né? O Brock fez de forma bem humorada numa coletiva a pergunta pra botar uma pressão no garoto ali. Ah, então quer dizer que você joga de zagueiro pela esquerda, né? Que é justamente a posição do Brock. E o Kaique falou, jogo, já joguei, posso jogar por ali. E ele é um jogador que realmente tem uma noção defensiva boa. Se a gente puxar pela memória, o Cruzeiro há pouquíssimo tempo atrás vendeu o Giovanni Jesus também pra um clube dos Estados Unidos, né? Na ocasião foi o Dallas, por um valor muito parecido, né? Um milhão e meio de dólares, que dá ali um pouquinho abaixo de oito milhões de reais. Eu achei pouco, tá? Eu acho o Giovanni um jogador muito bom, assim, de futuro. E que o Cruzeiro deveria ter barganhado pra conseguir uma negociação melhor. Embora o Cruzeiro tenha mantido um percentual dos direitos dele pro futuro. No caso do Kaique, ainda que eu goste muito do Giovanni, eu acho que a gente tá falando de outro nível de jogador. Eu acho que o Kaique ter um patamar acima é cara pra jogar em time bom da Europa. Resumindo, eu falaria pro Chicago Fire pra pegar esse um milhão e meio de dólares, enrolar e enfiar na maleta de volta, porque com esse valor aí, irmão, sem papo, não tem nem conversa, tá? Assim, eu nem começaria a conversar por menos de cinco milhões de dólares nesse momento, tá? Acho que o Kaique é um jogador que pode valer muito mais que isso e o Cruzeiro não tem que ter pressa pra negociar. Tá voltando agora, deve ser relacionado pro jogo contra o Vila, vamos ver o garoto jogando. A tendência natural dele é se desenvolver, jogar cada vez melhor, depois vai pra seleção, pode se valorizar ainda mais. Calma, gente, o Kaique é bom de bola, é jogador de verdade, tem muito talento e vai virar, tá? A gente não precisa ficar desesperado, não, até porque se sai o Kaique, a gente tem que buscar dois laterais esquerdos, né? Com essa situação indefinida do Marquinho Cipriano, que até agora fez muito pouco pra merecer um novo contrato. O Samuel Venâncio trouxe a informação de que o lateral William não será opção pro jogo contra o Vila Nova. Ele que jogou os 90 minutos contra o América, ficou fora dos jogos seguintes e segue fazendo trabalhos de fortalecimento pra evitar novas lesões. Como o William jogou muito bem aquela partida contra o América, em que pese o resultado ruim coletivamente, acho que ficou todo mundo querendo ver mais do William, né? Querendo ver ele em campo de novo e tal, porque tecnicamente é um jogador realmente muito acima da média. E como a gente teve a notícia recente aí da lesão grave do Gasolina, né? Que foi até o ala direito titular na última partida, então já veio aquela coisa. Pô, o William deve voltar contra o Vila. Mas dá uma olhada no gramado do Castor Cifuentes, onde jogaremos nesse sábado. Visualmente, não parece estar em boas condições. Essa imagem é do dia 8 de fevereiro, o jogo contra o Democrata, que foi o único realizado no estádio até o momento. Então, mesmo se o William tivesse 100% zerado em plenas condições de jogar, eu não botaria ele nessa partida, tá? Simplesmente uma questão de precaução, né? É claro que lesão pode acontecer em qualquer estádio, a lesão grave do Gasolina é um exemplo disso. Um azar, ele escorregou, depois acaba se chocando com o goleiro do Atlético, mas me parece que a lesão é antes do choque, né? Foi realmente na questão ali do pé não ter firmado no terreno, coisa que acontece. Mas num gramado ruim, a chance de lesão é maior. E um jogador que tem um histórico complicado de lesão no joelho, eu acho que a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo com ele. E só pra deixar bem clara essa questão do gramado, eu nem vou ficar aqui criticando especificamente o Vila Nova, porque eu acho que todo mundo entende que os clubes do interior, eles têm uma dificuldade financeira muito grande, né? Tanto pra montagem de time, quanto na questão de cuidar do gramado. E acho que o pessoal do Vila faz o melhor que eles podem fazer. Só que esse tipo de situação deveria ter intervenção da Federação Mineira. Não aqui a Federação tem que fechar o estádio e só joga em Mineira Independência. De forma alguma. Eu acho que os jogos no interior, eles são muito importantes e os clubes têm os seus estádios e devem ser preservados. Só que o papel da Federação Mineira de Futebol é fomentar o futebol no estado. O que eu quero dizer com isso? É papel da Federação inspecionar, ajudar os clubes, inclusive financeiramente nessa questão de gramado, tá? Pra que tenha gramados de qualidade, que não coloquem em risco os jogadores. Tanto os jogadores de clube grande, quanto os jogadores do clube menor também, gente. Todo mundo tá sujeito a machucar em campo ruim, tá? Então a Federação Mineira devia parar de ficar tentando beneficiar o Atlético Mineiro dia e noite, como eles fazem. E trabalhar um tiquinho, fazer o trabalho deles, né? Porque isso aí eles não fazem nunca. E sobre a ala direita do Cruzeiro, na ausência do Gasolina, acho que o mais cotado pra ser titular no sábado é o Alisson, né? Até porque jogou muito bem no Clássico. Tem a opção do Igor Formiga, que é um jogador da posição também, que acho que precisa ganhar mais chances, né? A última partida dele contra o Pouso Alegre foi ruim, mas os primeiros jogos tinham sido bons, tá? Então acho que veremos mais do Formigão aí pra frente. Tem o Stênio, que voltou da seleção e jogou algumas partidas como ala direito na Série B do ano passado. Tem o Josefer, que fez uma copinha muito boa e eu acho que vai se encaixar muito bem ali na ala direita. Então eu, se fosse o Cruzeiro, não pensaria em contratação nesse momento pra lateral direita. O volante Matheus Jussa foi oficializado como a 15ª contratação do Cruzeiro pra temporada 2023. O atleta de 26 anos foi emprestado pelo Fortaleza até o final do ano. E na última coletiva, o Pessolano falou brevemente sobre ele, que é um jogador de qualidade e vai ajudar a equipe. E mais uma vez eu vou ser repetitivo com uma coisa, que é da gente não fazer pré-julgamentos, tá? O Matheus Jussa acabou de chegar ao Cruzeiro, deu entrevista, elogiou o clube, elogiou a camisa, elogiou a torcida. Você vê que o cara tá animado com essa oportunidade que tá tendo na carreira. Vamos deixar o rapaz fazer o trabalho dele, entrar em campo, treinar, entrosar com a rapaziada. Vamos ver o que é que ele joga. Depois a gente elogia ou critica a partir do momento que ele jogar. Eu já fiz um vídeo de olheiro sobre ele, né, mostrando aí detalhes da carreira, lances do Jussa, especialmente no último clube que ele jogou lá no Catar. E na boa, gente, se a gente pegar o histórico do cara, ele pode não ser um grande craque. Eu acho que ninguém tá esperando que o Jussa seja um protagonista no time do Cruzeiro. Mas lá em 2020 ele foi contratado pelo Internacional a pedido do Kudê, que eu acho que é um bom treinador atualmente. Tá trabalhando aí no Atlético Mineiro. Posteriormente ele foi pro Fortaleza, na época o técnico era o Enderson, se eu não tô enganado. Mas depois ele foi titular por um bom tempo com o Voivoda, que é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. E o que que o Kudê e o Voivoda têm em comum com o próprio Paulo Pessolano? Todos são técnicos que trabalham muito com essa coisa da intensidade. E força física o Matheus Jussa tem bastante. Eu acho que é um jogador que pode ajudar o Cruzeiro. Esse negócio de ser volante, pode jogar como zagueiro, pode jogar como lateral. Aí eu vi muita gente comparando ele com o Joseph, né, que tá lá no Tombense, agora envolvido nessa questão. Sendo investigado por suposta manipulação de resultado. Vamos parar com essas comparações, gente, tá? Deixa o Jussa ser o Jussa. E só pra pegar o gancho nessa situação do Joseph, né, o Ministério Público lá de Goiás, que tá fazendo uma investigação sobre suposta manipulação de resultados em algumas partidas da última Série B, né. Que alguns atletas teriam recebido dinheiro para cometer pênaltis em determinados jogos. O Joseph foi um que cometeu um pênalti, inclusive, mas no final das contas a aposta nem deu certo, né. E era uma forma de, de quê? De manipular casa de aposta. Que eu vejo muita gente falando assim, olha só o tanto de placa de casa de aposta que tem no estádio. E realmente tem muitas. Só que, gente, manipulação de casa de aposta é um trem que existe há muito tempo. Nós tivemos isso no futebol brasileiro, no caso Edilson Pereira de Carvalho lá em 2005. Nós tivemos isso um monte de vezes já no futebol italiano. As casas de apostas esportivas, como a gente vê hoje, em sites e tudo mais, é apenas uma versão digital. Mas esse tipo de coisa já existiu. E a corrupção também existe, tá. Só vai ter problema sobre isso quando a gente tiver atletas corruptos, gente corrupta querendo apostar. Porque não é a casa de apostas que promove uma irregularidade, um crime. São pessoas tentando ganhar dinheiro, burlando a casa de apostas e corrompendo atletas. Vocês entendem a lógica, a diferença disso aí? Espero que as investigações corram da melhor forma possível. Se realmente tivemos essa corrupção de alguns atletas, que eles sejam punidos de forma exemplar. Porque esse tipo de coisa não pode acontecer, tá. Se a gente não confiar que todos os envolvidos no futebol estão ali fazendo o seu melhor, o futebol perde a razão de existir, gente, tá. A gente não vai ter mais tesão de assistir um jogo, de ir no estádio, de comprar um produto. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas voltando ao Matheus Jussa. Como eu falei, ele jogou um bom tempo como titular com o Voivoda. Depois perdeu posição, caiu de rendimento. O próprio Voivoda não quis aproveitá-lo nessa temporada no Fortaleza. Só que eu acho importante a gente entender que a exigência do Cruzeiro e do Fortaleza hoje, ela é um pouco diferente, né. O Fortaleza é um time que tá disputando Copa Libertadores. Ele entra nas prévias, mas vai disputar a Copa Libertadores, ao que tudo indica. O Matheus Jussa, na Libertadores pelo menos, ele não conseguiu fazer grandes partidas. Mas nas últimas temporadas ele disputou a Série A de Campeonato Brasileiro. Então, deixa o rapaz fazer o serviço dele, tá bom? Vamos evitar o pré-julgamento. Só isso. Eu vi alguns sites falando que o Cruzeiro fez 15. Outros lugares dizendo que nós fizemos 16 contratações pra temporada. Acho que essa diferença seja por causa do meia Vitinho, de 18 anos, que fez dois jogos na última Série B pela Ponte Preta. Ele tá no Cruzeiro desde o final de dezembro do ano passado e participou de alguns treinamentos com o time principal. Mas o Vitinho foi contratado pra jogar no time sub-20 do Cruzeiro, embora possa ser utilizado no elenco principal, né. Ele é jogador do Cruzeiro, o nome tá no bid. Então, se o pessoal não quiser, pode botar o garoto pra jogar a qualquer momento. Mas ele veio como contratação para o sub-20, tá. Jogou duas partidas na última Série B. É um canhotinho bom de bola, bate bem ali. Eu acho que eu já falei sobre ele aqui no canal, inclusive. E ele só não disputou a Copa São Paulo porque quando ele foi contratado já havia fechado o período de inscrição pro torneio, tá. Mas é bom o jogador do Vitinho. Vi alguns lances dele aqui. Gol do meio de campo, uns gols bonitos, uns dribles interessantes. Parece um jogador bem promissor. E assim, não foram dados detalhes sobre como o Cruzeiro contratou ele, mas me parece que teve alguma questão relacionada àqueles atrasos de salário que a Ponte Preta acabou não conseguindo honrar com seus jogadores, né. Assim saiu o Formiga, assim saiu o Alisson. Parece que o Vitinho foi mais ou menos nessa também. Eu só não consegui achar informação de qual o percentual que o Cruzeiro ficou desse jogador. E a pedrada do dia envolve o zagueiro Ramon. O Cruzeiro foi condenado a pagar 4 milhões de reais ao defensor por salários e outros direitos trabalhistas não pagos, além da multa recisória. Os pedidos iniciais ultrapassavam 6 milhões e 200 mil. Toda decisão em primeira instância cabe recurso, então não é que o Cruzeiro precise obrigatoriamente pagar esse dinheiro no momento, tá. Inclusive foi noticiado que a SAF, né, foi colocada como solidária no pagamento dessa dívida, mas cabe recurso, tudo isso vai ser conversado. E o que me chamou a atenção na pedida é que a maior parte do valor, 2 milhões e 700 mil reais, são relacionados à multa recisória do jogador. Ou seja, todo o salário que ele teria a receber até o final do contrato. E aí eu já acho que é um ponto que cabe uma discussão, porque o Ramon não foi dispensado pelo Cruzeiro. Ele era atleta do Cruzeiro, entrou em negociações com o Atlético Goianiense e foi pra lá, né. Ele não ficou desempregado, ele não foi mandado embora. Não, foi uma negociação, o jogador foi liberado. Sinceramente, eu acho que isso aí, os advogados do Cruzeiro se trabalharem direito, conseguem reduzir significativamente o tamanho dessa facada. Questão de salário, FGTS, 13º, tudo isso aí eu acho que o Cruzeiro tem que pagar centavo por centavo, tá, porque combinou com o jogador e não arcou com o combinado. Isso aí eu acho que não tem nenhum questionamento, tem que pagar. Mas esses 2 milhões e 700 de multa recisória, quer dizer, o jogador saiu do Cruzeiro, tá jogando em outro clube, tá recebendo salário, eu acho que isso aí é muito questionável e dá pra gente, né, diminuir esse prejuízo aí. Eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho